Chegada a Nazaré, dos discípulos com os pastores. Vejo Maria, que descalça e diligente, vai e vem pela sua pequena casa as primeiras luzes do dia. Em sua veste de um azul claro, parece uma graciosa borboleta, que roça sem ruídos, paredes e objetos. Aproxima-se da porta que dá para a estrada e a abre com cuidado, para não fazer barulho, deixando-a entreaberta. Depois de ter dado uma olhada sobre a estrada, ainda deserta. Recoloca em seus lugares as coisas, abre portas e janelas. Entra na oficina, onde agora que foi abandonada pelo carpinteiro, estão os teares de Maria. E também ali trabalha com afinco. Cobre com cuidado um dos teares, no qual uma tecedura está começada. E sorri a um pensamento que lhe ocorre ao olhá-la. Sai para a horta. Os pombos vão pousar sobre os seus ombros e com voos curtos, de um ombro a outro, para ter o lugar melhor. Briguentos e ciumentos pelo amor dela. A acompanham até um depósito, onde estão as provisões de mantimentos. De lá, ela tira grãos para eles e diz. Aqui. Hoje é aqui. Não façais barulho. Ele está muito cansado. Depois pega a farinha e vai a um quartinho, perto do forno, e começa a fazer o pão. Prepara a massa e sorri. Ó, como sorri hoje a mãe. Parece a jovenzinha mãe da natividade, de tanto que está rejuvenescida hoje pela alegria. Da massa do pão, tira uma boa porção. Põe-a à parte, cobrindo-a, e depois retoma o trabalho, acalorando-se, enquanto seus cabelos vão se tornando mais claros, por terem ficado empoados com farinha. Em silêncio, entra Maria de Alfeu. Já estás trabalhando? Sim. Estou fazendo pão. E olha os pães de mel que ele tanto gosta. Vai fazê-los então. A massa de pão é muita. Eu vou aprontá-la para ti. Maria de Alfeu, robusta e mais afeita ao trabalho braçal, trabalha com vigor na preparação do seu pão, enquanto Maria vai empapando com mel e manteiga os seus doces e os faz ficar bem redondos, colocando-os em seguida sobre uma chapa. Não sei como vou fazer para avisar ao Judas. Tiago não tem coragem. E os outros? Maria de Alfeu suspira. Hoje virá o Simão Pedro. Ele sempre vem no segundo dia depois do sábado, com o peixe. Nós o mandaremos ir procurar o Judas. Se ele quiser ir, ó, Simão nunca me diz não. A paz esteja sobre este vosso dia, diz Jesus aparecendo. As duas mulheres sobressaltam-se ao ouvirem a voz dele. — Já te levantaste? Por quê? Eu queria que dormisses. Dormi um sono, como quando estava no berço, mãe. Tu é que pareces não ter dormido. Fiquei te olhando dormir. Eu fazia sempre assim quando eras pequenino. No sono, sorria sempre. E aquele teu sorriso me ficava o dia inteiro no coração, como uma pérola. Mas esta noite não estavas sorrindo, meu filho. Suspiravas, como quem está aflito. Maria o olha com ansiedade. Estava cansado, mãe. E o mundo não é como esta casa, onde tudo é honestidade e amor. Tu, tu sabes quem eu sou e podes entender o que é para mim o contato com o mundo. É como caminhar sobre uma estrada fétida e lamacenta. Mesmo se está atento, um pouco de lama o salpica e o fedor penetra. Ainda que ele faça força para não respirar. E se este é homem, que ama o que é aceio e ar puro, bem podes pensar como isto lhe causa aborrecimento. Sim, filho, eu entendo. Mas tenho pena de que estejas sofrendo. Agora estou contigo e não sofro. Existe a lembrança. Mas serve para tornar mais bela a alegria de estar contigo. Jesus se inclina para beijar sua mãe. Ele acaricia também a outra Maria que acabou de entrar, toda vermelha, porque estava acendendo o forno. Vai ser preciso avisar ao Judas. É a preocupação de Maria de Alfeu. Não é preciso. Judas estará aqui hoje. Como é que sabes disso? Jesus sorri e se cala. Filho, todas as semanas, neste dia, Simão Pedro vem aqui. Ele me quer trazer o peixe pescado nas primeiras vigílias. E chega lá pelo fim da primeira hora. Ele vai ficar feliz hoje. Simão é bom. Nas horas que fica aqui, ele nos ajuda. Não é verdade, Maria? Simão Pedro é um homem honesto e bom, diz Jesus. Mas também, o outro Simão, que daqui a pouco irás ver, é um grande coração. Eu vou ao encontro deles. Estão para chegar. E Jesus sai, enquanto as mulheres, tendo posto o pão no forno, voltam para casa, onde Maria calça de novo as sandálias e retorna com seu vestido de linho branco. Passa algum tempo e, enquanto esperam, Maria de Alfeu diz, Não tiveste tempo para acabar aquele trabalho. Eu acabarei logo e o meu Jesus terá, com a sombra dele, um refrigério, sem precisar ter um peso na cabeça. A porta é aberta por fora. Mãe, eis os meus amigos. Entraem. Entram em um grupo, os discípulos e os pastores. Jesus segura pelos ombros os dois pastores e os leva até sua mãe. Aqui estão os dois filhos que procuram uma mãe. Sê tu a alegria deles, mulher. Eu vos saúdo. Tu, o Levi? E tu? Não sei, mas pela idade que ele me disse, deve ser o José. Este nome é doce e sagrado aqui dentro. Vem, vinde, com alegria eu vos digo, a minha casa vos acolhe e uma mãe vos abraça. Lembrando o quanto vós, tu, na pessoa de meu pai, tivestes de amor para com o meu menino. Os pastores parecem encantados, de tão estáticos que estão. Eu sou Maria, sim. Tu viste a mãe feliz. Sou sempre aquela. Agora também feliz por ver o meu filho entre corações fiéis. Este é o Simão, mãe. Tu mereceste a graça porque és bom. Eu sei. E a graça de Deus esteja sempre contigo. Simão, mais experiente quanto aos modos do mundo, se inclina até o chão, tendo os braços cruzados sobre o peito e saúda. Eu te saúdo, ó mãe verdadeira da graça, e nada mais peço ao Eterno. Agora que conheço a luz e a ti, que és mais suave que a lua. E este é Judas de Queirot. Tenho uma mãe, mas o meu amor por ela desaparece em relação à veneração que sinto por ti. Não, por mim não, por ele, eu sou, porque ele é, e nada quero para mim, mas só por ele peço. Sei quanto honraste meu filho em tua pátria, mas eu ainda te digo, seja o teu coração o lugar em que ele receba de ti a mais alta honra. Então eu te abençoarei com o coração de mãe. O meu coração está sob o calcanhar do teu filho. Feliz opressão. E este é o nosso João, mãe. Estava tranquila, desde que soube que estavas perto de Jesus. Eu te conheço, e descanso no espírito, quando sei que estás com meu filho. Se bem dito, minha tranquilidade. E o beija. A voz áspera de Pedro se faz ouvir lá do lado de fora. Eis o pobre Simão, que traz a sua saudação. E tendo entrado, ficou pasmado, mas depois joga no chão o cesto redondo que trazia pendurado nas costas, e se lança por terra, também ele dizendo, Ah, Senhor Eterno, mas não. Isto não devias ter feito comigo, mestre, estar aqui. E não fazer saber nada ao pobre Simão. Deus te abençoe, mestre. Ah, como me sinto feliz. Não podia mais estar sem ti. E lhe acaricia a mão, sem prestar atenção no que Jesus lhe diz. Levanta-te, Simão, mas levanta-te logo. Eu me levanto sim. Mas, ei, tu, rapaz. O rapaz é João. Tu, pelo menos, podia ter ido correndo para dizê-lo a mim. Agora, vai depressa. Vai a Cafarnaum, dizê-lo aos outros. E primeiro vai à casa de Judas. Teu filho está para chegar, mulher. Rápido, faz de conta que és uma lebre, que tens atrás os cães. João parte rindo. Pedro, enfim, se levantou. Continua a ter, entre as suas mãos curtas e gordas, de veias salientes, a longa mão de Jesus e o beija sem soltá-lo, não obstante queira dar o seu peixe, que está no chão, dentro do cesto. Ah, não! Não quero que tu vá embora, uma outra vez, sem mim. Nunca mais, nunca mais ficarei tanto tempo assim sem te ver. Te seguirei como a sombra segue o corpo e a corda, a âncora. Onde estiveste, mestre? Eu dizia a mim mesmo. Oh, onde estará? O que estará fazendo? E aquele menino que é o João? Saberá cuidar dele? Estará atento para que não se canse demais? Que ele não fique sem comida? Ah, eu te conheço. Estás mais magro? Sim, mais magro. Pedro, não tratou bem de ti. Vou dizer-lhe que, mas onde estiveste, mestre, não me dizes nada. Estou esperando que me deixes falar. É verdade, mas, ah, ver-te é como um vinho novo. Sobe a cabeça só com o cheiro. Oh, meu Jesus. Pedro quase chora em sua reação de alegria. Eu também senti saudade de ti, de todos vós, mesmo quando eu estava com queridos amigos. Eis, Pedro, estes são dois que me amaram desde quando eu tinha poucas horas de nascido. Mais ainda, eles já sofreram por causa de mim. Aqui há um filho sem pai e sem mãe, por minha causa. Mas ele tem tantos irmãos em todos vós. Não é verdade? Estás pedindo isso, mestre? Mas, se por acaso o demônio te amasse, o amaria porque te ama. Vós também sois pobres pelo que vejo. E então, somos iguais? Vinde, para que eu vos beije. Sou pescador, mas tenho um coração mais terno que o de um pombinho. E sincero, não olheis se eu sou rude. A dureza é por fora. Dentro, eu sou todo mel e manteiga. Mas, sou assim com os bons, porque com os maus. E este é o novo discípulo. Parece-me já tê-lo visto. Sim, é Judas de Queirot. E o teu Jesus, por meio dele, teve boa acolhida naquela cidade. Eu vos peço que vos ameis, ainda que sejais de regiões diferentes. Sois todos irmãos no Senhor. E como tal, o tratarei, se ele for mesmo assim. E sim, Pedro olha fixamente para Judas, um olhar aberto e admoestador. E sim, é melhor que o diga. Assim me conheces logo e bem. E o digo. Também comigo, Simão. Tens esses preconceitos? Pergunta o Zelote, sorrindo. Oh, eu não te tinha visto. Contigo? Oh, contigo não. Tens a honestidade estampada em teu rosto. A bondade do teu coração transpira como um óleo aromático. Transpira de um vaso poroso. E és um ancião. Isto nem sempre é um mérito. Às vezes, quanto mais se envelhece, mais se torna falso e mal. Mas tu és daqueles que fazem como os vinhos muito apreciados. Quanto mais velhos ficam, mais se tornam genuínos e bons. Julgaste bem, Pedro, diz Jesus. Agora vinde. Enquanto as mulheres trabalham para nós, paremos sobre a pérgola fresca. Como é belo estar com os amigos. Iremos depois, todos juntos pela galiléia. E além dela, isto é, todos não. Levi, agora que ficou contente, voltará a Elias, para dizer-lhe que Maria o saúda. Não é mesmo, mãe? E que eu o abençoo, assim como a Isaac e aos outros. Meu filho me prometeu levar-me consigo. E eu irei a vós, os primeiros amigos do meu menino. Mestre, gostaria que Levi levasse a Lázaro o escrito de que já tens conhecimento. Prepara-o, Simão. Hoje é grande festa. Amanhã à tarde, Levi partirá. Há tempo de chegar antes do sábado. Vinde amigos. Saem no meio dos canteiros verdes das hortaliças. E tudo termina.